Shalom! E aí galera, tudo bom? Vamos continuar a nossa série Eroxua em Israel. Você que está chegando no canal hoje, chega aí e já dá teu like, curte, se inscreva no canal, compartilhe que vai ter muito conteúdo bom. E hoje, olha só aonde nós estamos. Hoje nós estamos no caminho dos patriarcas. Hoje nós vamos conhecer o caminho, um pedacinho, né? O caminho onde nossos patriarcas fizeram para ir até Eruxalai. Então aqui começou, aqui começa a nossa filmagem, né? Onde os patriarcas passaram para ir até Eruxalai. Então vem comigo! Olha só, aqui, anda, filma aí, ó. Olha só toda essa estrada aqui, ó. Os nossos ancestrais, os nossos patriarcas e tanto povo, tanto os rudis fizeram essa caminhada para estarem em Eruxalai. E olha que paisagem linda, gente. Olha que magnífico de paisagem. É um espetáculo de Hashem. Hashem é maravilhoso com essa terra. É o caminho dos nossos patriarcas. Pois assim, até porque nós voltamos, nós mostramos mais sobre essa caminhada dos nossos patriarcas. Até logo! Xalão! Mais uma vez aqui, ó. Estamos parando aqui para mostrar. Aqui continua a caminhada dos nossos patriarcas que fizeram até Eruxalai. E essa pedra é a pedra que era uma pedra de medida do tempo do Império Romano. Tempo do Império Romano. Essa pedra era a pedra número 12. Número 12. E quando os nossos patriarcas chegassem aqui, ou qualquer outro rudis passado por aqui, visse essa pedra com a marcação de número 12, eles sabiam quanto ainda faltava para chegar em Eruxalai. Então, essa pedra é do tempo do Império Romano. Está aqui, ó. Ainda está aqui. Ana, filma de frente. Para mim, aqui. Para o pessoal ver. É uma pedra número 12 que está aqui desde o tempo do Império Romano. E todos os nossos patriarcas passaram por aqui para ir para Eruxalai. Espera aquele capoginho. Vou te mostrar uma coisa que eles faziam. Passando por esse caminho, você vai ficar impressionado. É de arrepiar. Vamos lá? Vamos comigo. Mais um pouquinho. Bom, como prometido, estamos num lugar muito especial. Um lugar que é desde a época do segundo templo. O lugar é de arrepiar. É um lugar espetacular aqui. Aqui atrás é a Longevúte. Aqui atrás é a Longevúte, onde nós moramos. E esse lugar aqui é um lugar espetacular. Dá um giro, Ana. Vamos lá. É um lugar espetacular. É um lugar espetacular. Esse lugar aqui, como eu disse, é do tempo, do período, do segundo templo. O lugar onde nossos patriarcas passavam, os Eruxalai passavam por aqui. Mas eu vou dizer assim, passavam para fazer o que aqui, Ana? Eu já vou te mostrar o que eles vinham para fazer aqui, que é muito lindo e maravilhoso. Vou lhes fazer as peregrinações para ir para Eruxalai. Vamos para lá e mostrar? Bom, agora sim. Chegou a hora da surpresa. É de arrepiar, como eu disse para vocês. Essa construção, como eu falei primeiro, é do período do segundo templo. E o lugar onde nós estamos aqui, o povo Irhudi, quando passavam por aqui pela caminhada para Jerusalém, Eruxalai, eles passavam por aqui para fazer o que, Ruxua? Vem, Ana. Olha só o que é aqui. É a Mikva. Mikva. Então, o Irhudi descia por aqui e era lá embaixo. Lá embaixo. Depois eu vou filmar para vocês também. Tem água lá embaixo. Desceu, faziu. Faziu, amigo. Desceu lá e subiu por lá. Por que tem essa parede aqui? É porque acontecia por aqui um povo, né? Como eu disse por aqui, se purificava, subia e purificava lá. E quem descia por aqui estava impurificado. Então, essa parede aqui existia para não se tocar um no outro. Entendeu? Então, aqui era o ponto onde o povo Irhudi se purificava para depois continuar a caminhada para Jerusalém. E agora eu vou mostrar para vocês lá dentro. Claro, isso é muitos e muitos e muitos anos. Mas ainda tem água lá embaixo, hein? Aí, ó. Como prometido. Então, aqui é a entrada da porta. Tem água aqui, ó. E, como mostrei para vocês, subia pelo outro lado. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa caminhada onde nossos patriarcas fizeram. Onde o povo Irhudi passaram para se purificar, para subir para as três festas de Peça, Sucote, Xavote, as três perificações para o Ruxalai. Então, aqui, enceram o nosso vídeo. Espero que você tenha gostado. Dá teu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo aí. Shalom! Até o próximo vídeo. Tudo bom! E que achei que você abençoe muito! Tchau, tchau! E aí